Fala galera, beleza? O pessoal tá gostando muito das posições de estrangulamento e também estão pedindo aí pra passar algumas defesas de estrangulamento com lapela. Hoje eu vou gravar até mais animado, porque o menino tá filmando pra nós e a capinha do celular é transparente, tem uma nota de 50 reais, Laura. Eu tô aqui olhando pra tela e olhando pro dinheiro, olha só. Credo, hein? Esse dinheiro vai atrapalhar filmar, eu acho, não vai não? Desconcentrar? Vai desconcentrar não, né? Então bora lá, ó. Presta atenção galera, ó. O Jovano vai tá aqui nos 100kg, ele vai pegar a gola dele, sua gola lá, e vai passar pra essa mão aqui. É um estrangulamento bem simples, mas você vê, a defesa também é simples. Eu já vi faixa preta em campeonato tomar esse estrangulamento, vai lá pro Norte-Sul. Ó, ele vai indo, quadril baixinho, vai indo, vai indo, e pega. Volta. Eu já vi faixa preta em campeonato tomar esse estrangulamento, pega. E querer fazer assim, ó. Vai indo. Virar pra cá, ó. Cara, pra cá vai apertar muito mais o estrangulamento. Então, o raciocínio aqui é o seguinte, ó. Nós vamos tá rolando só. Então você não vai tá dormindo, né, cara? Você vai tá rolando. Na hora que ele passar a gola pra essa mão, se ele conseguir passar, eu já sei que ele vai me estrangular. Ele vai pegar essa gola aqui pra quê? Pra me estrangular. Então, eu já venho aqui, ó. As duas mãos aqui pra poder empurrar ele. A grande realidade, que o que faz o estrangulamento pegar, é porque o meu queixo não deixa a gola sair. Eu posso tentar tirar ela de todo jeito, que ela não vai sair. Certo? Então, o que que eu vou fazer, ó. Eu vou empurrar abrindo um espacinho aqui, e nesse espacinho eu vou olhar pra dentro dele. Olha como é simples, ó. Câmara lenta. Vai no câmara lenta. Vai. Vai. Eu vou entrando aqui, ó. Ó, parou aí. Fica aí, fica aí. Olha aqui, Luizó. Tá dando pra abrir o meu queixo? Que o queixo ficou pra dentro. Então, agora continua indo pro norte-sul. Continua indo. Vai indo, vai indo, vai indo. Pode ir, pode ir. Vai indo, vai indo. Olha lá, ó. A gola saiu, ó. Então, o segredo aqui é o seguinte. A hora, vamos supor que ele tá desse lado, ó. A hora que ele for me finalizar, eu fecho o queixo aqui, escondendo o queixo, e entra pra cá. Aí, a gola que iria vir por aqui, ó, e me estrangular, quando eu faço isso, ela passa por cima do meu rosto, e aí não tem mais estrangulamento. Olha esse ângulo aqui, ó. Vamos lá. Pega a gola. Olha lá, ele pegou já, ó. Vem aqui, ó. Se ele for eu ficar com o queixo pra cima, ó, vai. Olha lá, já enrolou no meu pescoço. Só continua. Volta. Então, olha como é simples, galera. Ele pegou. Eu já venho aqui, ó. Vou fazer a fuga de quadril empurrando ele, e olhando lá pra dentro do espaço aqui do buraco que eu vou abrir, ó. Pronto, ó. Saiu do estrangulamento. Vai de novo. Ó, ele pegou e vai me finalizar. Vai. Saiu do estrangulamento, tá? Então, é uma posiçãozinha bem simples. Ela é muito boa, esse estrangulamento. Só que se você tiver o tempo certo, pra empurrar, fechar aqui, vai defender toda hora. Beleza? Tamo junto. Os... Tchau. Tchau.